Seguinte, moleque, cara, ranqueada só de recruta com esses filha da puta aqui que tá comigo aqui, dá um berra aí, ó, vocês aí Nossa senhora, grande berra, hein Vambora ver o que que vai dar, né, a gente tava jogando casual aqui, agora no Dorcas vai sair uma belezinha, que vocês vão ver quando sair Tá bom, deixa ele não, deixa ele ruxar sozinho Não, deixa ele, ele tem que ruxar sozinho Quem pegar, a gente tem que entrar igual um doido sozinho, a gente vai ficar doado de fora, então só esperando ele ruxar Mano, o cara deve tá falando assim, fodeu, maluco, olha o time que eu caí, o cara deve tá pegando recruta Os cara tá pegando recruta Nossa mãe tá sendo ensinada, ó Opa, já achei um cara aqui, ó Opa, achei outro cara aqui, um pils É claro que é embaixo, é ranqueada, né, pô, os cara vai escolher embaixo, você acha que você vai escolher aonde? A casa da tua mãe? Ô louco Ô mãe O que é? A Ash spawnou até longe da gente, ó, ficou com medo, ó, coitado Vamos fazer oração, gente O Rodrigo tem seu pastor, porque ele tá com microfone, ele não tem bíblia Tá com microfone? É, ué É, esse é o microfone Ruxa da barata, ruxa da barata, ruxa da barata Vamo lá Tem que entrar no ruxa da baratona, negra Ô Zumaque, tá aí na onda com essa porra aí O Rodrigo é diferente, então, ele não pega pistola não, mano, é aí Há 1 minuto e 46, a gente vai ficar nessa porra mesmo? Vamo embora entrar nessa merda Vou entrar igual um doido, mano Nem que eu morra O Zumaque já tá trocando, o Zumaque já tá trocando Eita porra, o Zumaque já tá sacando o cara Opa, tá minando C4 aí C4 voadora Outra C4 voadora Opa, matei um cara aqui Meu Deus Negócio tá aí bem, negócio tá aí bem, negócio tá aí bem Socorro, socorro, socorro Opa, peguei o cara no escudo aqui, moleque Só vamo Deixa eu carregar essa porra que o negócio tá ficando bonito Vou entregar um doido, mano, vou entregar um doido, moleque O cara jogou um peido aqui, ó Peguei mais um, moleque, segurando essa porra, moleque Me segura, caralho Tô gravando, tô gravando, hoje eu tô gravando Bonde do recruta, fi Cadê essa porra? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tira as copas Tomei barato, tomei barato É puxa Tá, calma, calma, eu sabia que ele ia varar Errou, errou, errou Aí, 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 socorro, socorro, socorro Jogou um C4 Toma, sério? Caralho Mo, louco, tio Quase foi 5k de recruta, moleque Vai segurando Só não foi 5 porque faltou um É verdade Vou jogar só de recruta nessa porra agora, moleque Ô, louco, tio Caiu, fodeu Um a menos Tava muito fácil pra nós Tava muito fácil, tava muito fácil Vou reforçar o dançapão, calma aí Tá aqui rodando, tirando, Maria Vai, Maria, vai, Maria Vai lá, Maria, roda o mião, força Eita, onde é que eu tô? Em algum canto deserto por aí, pelo Matagal Pegar um cara na pistola que eu já sou o rei da pistolinha, moleque Eu tô louco Tô doido Pô, ninguém spawnou aqui, nega Fracassado, não foi aqui Eu vi um cara ali, eu vi um cara ali, socorro É até mais que o filho da puta Socorro, eu errei um cara todinho aqui Eu tive a chance de dar um tec na cabeça dele e não dei Você não é tão bom assim Ô, Zumako, tem uns cara aí, Zumako, tem uns cara aí, Zumako Aqui ajudou? É, tá lá pra aquele lado ali Pegou, Zumako? Não Vou dar a volta nele aqui, Zumako Vou dar a volta nele Segura aí Ah, tu morreu, Zumako, filho da puta Fudeu Tô carregando, filho Vou pegar o cara na faca aqui, nego Peguei, peguei dois, moleque Peguei dois, moleque Peguei, moleque Recruta Recruta Custão Melhor recruta BR, moleque É nem saber, filho Banco na escada Banco na escada? Vai sair segunda-feira esse vídeo Sem falta Meu leão do céu Melhor recruta da minha vida Quatro caras, duas partidas, moleque Vai segurando Tem uma semana quase que eu não jogo Que dia que eu joguei com vocês, hein? Não sei 8 barra 0, moleque Esse vídeo tá uma porra Vamos matar o Igor, fazendo matar mais ninguém Ô, qual é essa ideia aí, malu? A estrela é o Igor Tô carregando, tô carregando, filho Não pode me matar, não Eu, sozinho? Tem que fazer 3k, cara Tem que matar o 3 Eu tô fazendo 4 em todas as partidas, filho Então pega o Defuse aí Pega o Defuse aí que eu vou lá Alguém tomou um tec aí Ô, Rodrigo O Rodrigo matou o cara, mano Foi bala perdida, essa foi bala perdida Foi bala perdida, né, seu safado? Sim Eu vou morrer agora, eu tô muito emocionado Vai, 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 Rodrigo Vai, Rodrigo Opa, já levei o meu Já levei o meu, moleque Pera aí, pera aí Que o negócio tá ficando doido Opa, pera aí Vambora, vambora Falta um, falta um Vai, pronto Bate o outro perdido Mas beleza Calma aí, calma aí, calma aí Ô, pau quebrando Eita porra Eita porra Eita porra Tá sangrando Ô, louco, velho Nome barra zero Melhor rank da minha vida Vai tomar no cu, moleque Finalmente Finalmente, ele pegou a recruta Finalmente Vambora, não vamos contar a vitória Que é sempre assim, a gente conta a vitória e a gente perde Eu não posso cair não, gente É o melhor rank da minha vida Bora, cubado Errou Ah, morri, morri Eu emocionei, véi Vou morrer, véi É emoção, gente, é emoção Agora nós perde, agora nós perdeu, falei Vai morrer, vai morrer Ô, Zumaque Caralho, não, Zumaque Falei que a gente ia perder, caralho É só a gente comemorar, dar nisso Já avisei que vai dar merda aí O cara ficou com medo, o cara ficou com medo, pegou a gente Claro, bondão de recruta que vai chegar agora, moleque Olha aí que o outro parou na frente da porta Que coisa absurda Tem uma C4 aqui, pera aí, pera, sai desgraçado Sai, porra, tem uma desgraça na C4 aí Quebra essa porra Mano, a C4 não quebrou não Não Aqui, caralho, o cara tá de surprise ali Tô falando, fodeu, agora nós vamos perder Ai, fodeu Fodeu, vamos perder, vamos perder A gente vai perder, eu não acredito Porra, tava tão bonito Vamos perder Que pena Eu falei que a gente ia perder, eu falei É só contar a vitória Vamos de agente pra ganhar essa Não, não vamos de agente não, sai fora Começamos de recruta, vamos ganhar de recruta Tô sujito que já tava xingando Vai pegar recruta, vai Vai dar TK no cara, vai Tô com medo Tô com medo Você errou Filha da puta E aí, vamos, 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 vou carregar agora Esse é nosso, hein Tô sentindo, hein Se eu não morrer, é nosso O Slash já fez uma perereca aqui Não passou, mano Tá onde, Zumaque? Vai entrar, nem tá olhando Tá em cima ou tá embaixo? Não, tá na reta do objetivo Só tem eu Tá na minha câmera, Rodrigo? Fica, seu filha da puta Calma que é 2x2 Tava tão bonita a porra da ranqueada Mas aí a gente começa a fazer merda? Dá nisso Nossa, tem que ganhar mais duas agora Na moral, vai tomar no cu O vídeo já não vai sair segunda-feira mais Vai demorar pra editar essa porra Ai, ela me viu Caralho Ah, velho, eu tô bugadão, nego Calma, eu tô pro traço Se tu morreu, eu vou Ô, Zumaque, vê aqui se é aqui onde eu tô Vai, vai Vem dois Vem dois aqui comigo Vai, vai Puta Volta, Rodrigo, volta, Rodrigo Vai lá embaixo, vai lá, Igor Vai lá, Igor Ah, velho, não dá, velho Eu tô bugado Eu dei dois tiros no cara e o cara não morreu Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Na esquerda, na esquerda Aí, ó Caralho, Rodrigo Boa, 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 boa Olha isso Cara, eu tô com o ping bom, velho E essa desgraça tá bugada Vai tomar no cu Cadê esse cara, pelo amor de Deus Pô, aqui em segundo o cara nem entrou ainda Porra, finalmente esse maluco fez alguma coisa Que isso, hein Lima, agora vai chegar como? Rambão, maluco Vamos ganhar, hein Vamos ganhar, hein Vamos ganhar, hein Tá saindo da jala o monstro Porra Olha, eu entrei Eu entrei e voltei Tá vendo? Como é que eu tô bugado? Eu também Ó, Lima Você me bugou aqui, Lima Oxe, eu tô de fora Olha aqui, ó Não dá pra entrar, não dá pra entrar Não dá pra entrar, não? Vai Aí, caralho Como é que a gente vai ganhar essa porra Se não dá pra entrar no mapa? Eu entrei pela janela Eu entrei pela janela Eu vou entrar igual maluco aqui Fim, quer nem saber Já tô dentro Quem tá com o defuser? Bota o defuser aqui Bota o defuser aqui Vem, 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 vem Pode vir Planta, desgraça Bora, fecha essa porra Cada um fecha uma porta Cada um fecha uma porta Boa, boa, boa Muito boa É tetra É tetra, moleque É tetra, moleque É tetra, moleque Eu ia dar um buceta no recruta na minha frente, mano Melhor ranqueta da vida, mano Puta que pariu O cara me matou com um tiro só, mano Olha aí Vamos, jovens Olha eu aqui na frente Gostou? Deixa o like aí Se inscreve no canal O canal dos moleques tá na descrição aí E é nóis Ah, moleque Prata 1 Não sei por que prata 1 Tá tudo ao contrário agora, né Ó, que beleza Olha que delícia Meu Deus do céu, mano Eu tenho que acostumar com esse cadeiro Nossa, é muita realidade Tchau É nóis Quero café Quero café Quero café É É Isso aqui é uma porcaria Que não é Merda nenhuma Quero café Quero café Quero café É É É